Por que você está tão triste? Por que você vive chorando? Por nada. Não, não, não. Não, Araceli. A mim você não engana. É por causa daquele infeliz que não teve a coragem de se aproximar aqui desta casa, nem pra dar uma desculpa. É que ele ficou com medo. Porque ele sabe que eu conheço as intenções dele. Pois então, eu não posso continuar vivendo com você. Eu vou sair daqui. Mas, mas, por que disse isso, Araceli? Porque eu amo o Eduardo. Mas ele não gosta de você. O problema é que ele não gosta que emponham as coisas. Você escutou. Você prefere acreditar nessas falsas palavras e não nas minhas, que são sinceras e cheias de afeto. Aqui tem vários passeios pra escolher. Obrigada. Bom dia, comandante. Bom dia. Olá, comandante. Tudo bem? Tudo bem. Melhor agora. Acho que estão te esperando. E... O que faz aqui, Araceli? Eu saí da casa do teu baldo porque ele não deixa eu te ver. Como pôde fazer isso sem me consultar? Hein? O teu baldo deve estar te procurando. E se ele te encontrar aqui, sabe o que vai acontecer? Vai me matar. Não, claro que não. Ele me disse que eu podia ir se quisesse. A verdade é que não pode ficar aqui comigo, Araceli. Não, eu não vou ficar aqui. Aluguei por telefone um quarto numa pensão. Mas antes vim ao hotel pra contar pra você. Agora sou livre pra ir com você pra capital quando você quiser, Eduard. Eu estava te esperando. E para quê? Pra te dizer umas boas verdades. E se eu não quiser ouvir? Vai ter que ouvi-las de qualquer maneira. Araceli saiu do meu lado porque você lhe fez juras de amor. Eu tenho o direito de me apaixonar. E ela também. Sim, sim, tem direito sim. Mas se você tivesse boas intenções, você quer deixá-la infeliz. Mas eu te garanto que vai se dar muito mal. Eu não pedi pra que saísse do seu lado. Então formaliza essa relação. Me pede a mão dela. Não vou te negar. Se você for solteiro. Não. Eu não quero me casar. Ainda não estou em condições de me casar. Vou te avisar que se fizer Araceli infeliz, isso pode custar a sua vida. Olha só. Não fica me ameaçando. E se não vai se casar, então deixa ela em paz. Se está com ciúme, vá e reclama com ela. Não, não, não. Não estou com ciúme. Eu a defendo como se fosse minha irmã e nada mais. Então não entendo claramente suas razões. Mas vou agradecer se não se meter nesse assunto. É assunto da Araceli. E meu. Eu já disse a você o que penso. Não vai voltar a me ver nunca mais. Até o dia em que souber que você fez mal a Araceli. Nesse dia. Ninguém vai te salvar de mim. É... Ninguém vai te salvar de mim. Ninguém vai te salvar... Ninguém vai te salvar... Ninguém vai te salvar...